Um oferecimento TG Games. Acesse o link e ganhe desconto em todos os produtos. Opa, antes de começar aqui galera, eu queria avisar que essa partida foi gravada no Theater Mode do Black Ops 1, tá? Porque o idiota aqui achou que tinha colocado pra gravar na placa de captura, mas não tinha colocado. Então eu só gravei minha voz e a minha webcam. Quando eu terminei de jogar, foi que eu vi que eu não tava gravando. Mas pelo menos o Black Ops 1 tem o Theater Mode e eu consegui recuperar a partida, tá? Que foi bem épica, então por isso que eu resolvi postar aqui pra vocês, beleza? Então, confiram aí pelo menos a parte da gameplay, beleza? Então, bora lá. E vocês podem acabar me ver dando umas nubadas aí na hora de mirar. Mas eu espero que eu não faça muito isso. Isso aconteceu no outro vídeo que eu gravei, o primeiro aí, logo que tinha saído o Black Ops 1, para o Shone. Olha aí, olha aí, olha aí. Ela começou a rinubada na mira, mano. Ó, tem um cara ali, ó. Pega essa aí. Pô. Ah, fala sério que eu fui acertado por uma granada da Aleluia, mano. Nossa, já nasci tomando tiro, tá ligado? Beleza, Norberto. Parabéns, você foi pra cima da granada. É uma sorte desgraçada que eu tenho, mano. O cara me acertou a granada da Aleluia, eu dou o respawn, tomando tiro. E quando eu saio andando... Opa. Dois presentes aqui. Ai, 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 ai. Jesus, me salvem. Acho que tá dando respawn aqui atrás já, hein. Aqui, ó. Peguei você. Mais alguém, mais alguém. Tem um cara ali, ó. Não? Ah, mataram. Mataram, 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 mataram. Olha lá, mano. Jogar uma granada aqui, ó. Seria ótimo se eu tivesse pego. Nossa. Morreu no último tiro. Jesus. Deve faltar pouco aí pro meu Blackbird. Enemies by plane incoming. Nossa, o cara nasceu aqui. Peguei meu Blackbird. Beleza, beleza, beleza. Falta um só para o meu Chopper. E eu não quero morrer. E o cara nasceu aqui. Ele vai vir pra cá. E eu peguei. Peguei meu Chopper, garoto. Aí sim, moleque. Deixa eu me esconder aqui. Chopper na Nukital, aquele negócio. Matou, matou, matou. Pegou muito aqui, ó. Só espero que não me derrubem, né. Tem isso também. Se os caras não me derrubarem, é bom. Olha lá, ó. Uh, já foi primeiro. Uh, segundo. Uh, terceiro. Nossa, agora começa a chacina. Ó. Ah, garoto. Chacina. Chacina. Ah, mataram. Ali, os caras estão ali. Não, vou me derrubar. Mata o cara, velho. O cara não morre, tá ligado? Aê, aê. Beleza. Ali, ali. Olha o triple. Aê, mais um. Mais lá. Uh, vai acabar. Consegui fazer umas boas kills aqui, ó. Eu acho que já me mataram. Eu tava ali dentro da garagem. Ah, quase que eu pego todo mundo ali. Beleza. Ó, 27,3, mano. Puta merda. Essa foi bonita. Ó, o cara nasceu aqui. Vem cá. Come here. Que maravilha, hein. 28,3. Olha o meu kill death ratio, cara. 9,3. O cara pegou dogs também, né, mano? Acho por isso que eu não tava conseguindo matar muito bem os caras ali, porque... Eles estavam com o respost protection, né? Porque estavam morrendo pros dogs do cara. Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse... Essa chacina que a gente fez aqui. Black Ops 1 aí. Se vocês quiserem mais partidas do Black Ops 1, é só me falar. Até eu tentei jogar aqui, inclusive... É... O... Como é? Free For All, mas não achou. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem, eu posso tentar aí depois pra jogar. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Abraço. Fui.